A Polícia Civil do Distrito Federal iniciou nesta terça-feira uma operação contra um grupo suspeito de uma série de golpes milionários na capital. Um casal foi preso e outras quatro pessoas identificadas como participantes do esquema estão foragidas. São elas Daniela Rodrigues Dourado, Walter Ferreira de Faria, Crislea Lailson de Oliveira e Maurício Lima da Silva. Segundo a Polícia Civil, os integrantes da organização criminosa ostentavam uma vida luxuosa com dinheiro obtido nos golpes. Eles falsificavam documentos, usavam cartões clonados e aplicavam fraudes em empresas diversas. A corporação afirma que apenas empréstimos consignados e irregulares, o grupo conseguiu R$ 3.200.000. De acordo com a delegada Elizabeth Frade, da 12ª Delegacia de Polícia, que investiga o caso, eles são investigados por crimes como falsificação de documentos, falsidade ideológica na constituição de pessoas jurídicas, uso de documento falso, furtos mediante fraude, estelionato e lavagem de dinheiro. Até a última atualização desta reportagem, o GU não tinha conseguido contato com as defesas dos investigados. Segundo a delegada Elizabeth Frade, os suspeitos tinham ações coordenadas e cometiam diferentes tipos de crimes. Eles trabalhavam de uma forma bem organizada e estruturada. Cada um tinha uma função específica. Todos têm vários CPFs em nomes próprios e com outros nomes, em outros estados da federação. Mas uma prática comum deles é a utilização de cartões clonados. A gente identificou centenas de cartões, diz a delegada. Uma das foragidas é a Daniela Rodrigues. Segundo a polícia, ela tem pelo menos oito cadastros de pessoa física diferentes, além de outros registros de identidade e em outros estados, com nomes diversos. Os investigadores afirmam que ela é uma das chefes do grupo. O marido de Daniela, Walter Ferreira, também coordena o bando e possui pelo menos sete CPFs registrados, de acordo com a polícia. Os investigados afirmam que locadoras de veículos eram alvos frequentes dos golpes da quadrilha. Os investigadores também localizaram 51 pessoas que, segundo a polícia, foram aliciadas pela organização criminosa e cometeram fraudes contra o INSS para obtenção de benefícios. Ainda resiste os estelionatos contra instituições financeiras por meio da contratação de empréstimos consignados. Só com esse tipo de crime, a organização obteve cerca de R$ 3,2 milhões, de acordo com a apuração.